Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós hoje vamos criar mais um convite digital para uma festa e o nosso tema de hoje é festa sereia. Então nós vamos colocar aqui, ó, convite. Vamos escrever festa sereia para ver se tem algum já pronto. Vamos escrever sereia. Já tem aqui, ó, vários prontos. Aqui a gente pode escolher qual que é que gosta mais. Eu gostei muito desse aqui, ó, que tá escrito festa de verão. Eu gostei desse e também gostei desse aqui, ó. Esse primeirozinho aqui, ó, que tá com uma sereia bebê. Vamos editar esse aqui. Então, não vou editar esse primeiro porque esse primeiro não é grátis e aí fica aparecendo a imagem do Canva. Vamos escolher aqui um que seja grátis. Esse aqui, outro que eu tinha gostado, ele é grátis. Só que eu tô achando as cores muito escuras. Nós vamos clarear essas cores aqui para ficar com mais cara de sereia. Gostei dessa frase chamando todas as sereias. Vou só mudar a cor. E vou colocar... Deixa eu ver. Vou colocar branco. Chamando todas as sereias. Aí, aqui, tá escrito festa do verão, né? Vou botar festa da... K... Carol... E... Eu vou colocar branco. Também irei mudar... A cor. E... 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 Tchau. 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 Eu acho que ele tem que... Eu acho que ele tem que ficar com um mais clarinho, ó, assim. Eu não sei por que aquele chifrão saiu. Não pedi pra sair. Vamos ver se aqui tem sereia. Tem sereias. Só que essas sereias aí não estão legais, não. Escolher essa sereia aqui. Pra colocar aqui na minha... Meu convite pra ela ficar bem com carinha de sereia mesmo. Vamos botar ela sentadinha aqui nessa pedra. Ali ela tava muito, né, jogada. Vamos colocar ela sentadinha nessa pedra aqui. A sereia. Ó, dupliquei pra tirar a sereia daqui. Vou botar a sereia aqui nesse canto. Ai, não. Ela ficou pra frente. Tem que ficar pra frente. E aí, por que que ela ficou pra frente? Tchau. 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 Ó, coloquei pra trás... As pedras. As pedras. Essa pedra. Essa pedra. E agora eu vou colocar a sereia pra frente. Que é aqui, ó. Que é aqui, ó. Em posições. Posições. Pra frente. Ó. Agora ela veio pra frente. Então, vamos colocar a sereia aqui, ó. Sentadinha. Mas, vamos virar ela. Ajuste de posição. Não. Quero girar ela. Deixa eu ver se eu consigo girar. Interver. Isso. Ó. Aí, eu vou chegar essa pedra aqui de trás. Um pouco mais pra cá. Vou botar ela mais pra cima aqui. E aí, assim, eu coloco a sereia aqui sentada. O que eu queria é ela bem aqui, ó. Nesse canto. Vou chegar essa pedra aqui um pouquinho mais pra lá. Ai. E aí, assim, eu coloco a sereia aqui. Pronto. Encaixei aqui o negócio. Pra minha sereia. Minha sereia sentadinha aqui na minha pedra. Agora, vamos ajeitar as letras. Vamos ter que desagrupar aqui as letras. Vamos desagrupar. Tá? E aí, a gente vai chegar aqui pro ladinho. Pra sereia não ficar em cima. Aí, aqui eu vou mudar a cor da letra. Só que eu vou deixar escrito isso mesmo porque... Eu vou deixar isso escrito mesmo porque é fictício. Então, eu vou deixar isso aqui escrito isso mesmo que já tá no aplicativo. Aí, ó... Opa! Errei. Ó... Tchau. Aqui eu vou botar branco pra não sobrecarregar muito o convite que eu acho que o preto sobrecarregou muito e aqui eu vou colocar um rosa. Acho que o convite está pronto, gente, ó, está ótimo o convite, ao meu ver. É... Aqui a sereiazinha tá assim, marcadinha, porque ela é uma sereia paga, tá? Então, quem quiser pagar, paga, mas tem outros tipos de sereia e eu escolhi editar dessa forma. O aplicativo, ele é o Canva, ele tem coisas de graça e coisas que você paga pra fazer as suas edições, tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Deixa também aqui nos comentários quais são os outros temas de convite que vocês gostariam de ver por aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus